Fala minha gente! Começando mais um vídeo pra vocês E hoje é esse dia de... Férias! Uma mini férias O Ravizinho tá aqui com sono Coloquei o TT dele porque ele vai dormir, né mãe? Riquezinha, dá tchau? Dá tchau? Enfim, minha gente, dia de passeio Vamos tentar compartilhar tudo com vocês, né? Então, minha gente, já clica no gostei agora no início do vídeo Pra ajudar a gente, tá bom? A gente vai compartilhar esses dias aí Que a gente vai tá tirando essas fériasinhas Essas mini férias de janeiro, né? E é isso, clica no gostei no início Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito E simbora aproveitar com a gente Então, minha gente, estamos bem animados Porque em dezembro, trabalhando Ui, Raviz, quer puxar o celular Quer dar tchau, né? E em dezembro, trabalhamos de domingo a domingo Sem hora pra acabar Sem hora pra terminar Sem hora pra dormir Então, assim, agora em janeiro Que a gente vai dar um... Respirada Uma respirada E decidimos dar um passeio com o Ravizinho Deixa eu ajeitar ele aqui O Ravizinho tava aqui querendo tirar o braço dele Querendo pegar o celular Eu fui ajeitar ele Mas enfim, minha gente Vamos aqui visitar Campina Grande Será que tem alguém aqui que segue a gente? Que é de Campina Grande? Que Campina Grande fica aqui na Paraíba mesmo A gente gosta muito de ir por lugares aqui Pela Paraíba porque é perto E também pra conhecer Gosto muito de conhecer, assim, o interior da Paraíba Queria conhecer... Já fui em Bananeiras Mas foi muito tempo Era muito novo Queria ir agora Guarabira Solânia Tenho família por lá, inclusive Mas enfim Hoje é dia de ir pra Campina Grande Se você mora por essas redondezas Comenta aqui que eu quero saber Enfim, né? Vamos seguir estrada E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto